Olá pessoal, tudo joinha aí do outro lado? Bom, para você que está aqui pela primeira vez, eu me chamo Keila Leão e estou apresentando para vocês a série Os Encantos do Circo. Então eu quero te convidar para hoje assistir o episódio fabuloso, estonteante, chamado Globo da Morte. Pasmem, como é possível seis motos entrarem em um globo pequeno e restrito. Motos de motocross enormes. Você não acredita que possa caber dentro do Globo da Morte as seis motos? Então vem comigo assistir a esse episódio. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, porque o objetivo desse canal é ensinar você a ser feliz, descontrair, aprender uma série de coisas que te ajudem a descomplicar a vida e aproveitar o máximo que ela tem a oferecer. Vem comigo e se liga, porque vai rolar muita emoção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.